Casos de sarampo voltaram a ser registrados no Brasil inteiro. A única forma eficaz de prevenção é a vacina contra a doença. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo segue no Brasil inteiro até o dia 13 de março. Basta buscar a sua carteirinha de vacinação e procurar a unidade de saúde mais próxima. Franciele Palavicini, coordenadora do setor de vigilância epidemiológica de Pato Branco, explica que a procura de jovens de 20 a 29 anos pela imunização tem sido baixa, o que preocupa. É o público que mais tem apresentado casos da doença no Brasil. E é uma população que está vacinada, mas está vacinada há muito tempo. Então o Brasil aderiu a essa campanha uma vacina para todos os jovens de 20 a 29 anos. Mesmo os que já estão com a vacina completa, eles precisam tomar uma dose na campanha. E a procura está muito baixa dessa população. Franciele também falou sobre como a doença é contraída e o que ela causa no organismo. O sarampo é uma doença viral transmitida de pessoa para pessoa, através da respiração, da fala, das secreções respiratórias, ele causa febre alta, as manchas vermelhas no corpo, tosse, coriza, conjuntivite. É uma doença muito transmissível. Então uma pessoa com sarampo transmite para várias outras pessoas que não estejam vacinadas. E nós estamos tendo casos já em municípios muito próximos de nós. Então é importante que todas as pessoas estejam vacinando. Atenção 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 Atenção